Estênio Garcia se diz atormentado pela morte de Daniela Pérez e abre o jogo. Eu teria evitado. O ator, através de um comentário feito no Instagram, falou sobre o assunto e disse que ainda não superou o assassinato da artista. O assassinato de Daniela Pérez, ainda em 1992, chocou todo o Brasil. A filha de Glória Pérez foi morta apunhaladas pelo ator Guilherme de Pádua e Paula Tomás, a mulher grávida dele na época, no dia 28 de dezembro. Os dois viviam um par romântico em De Corpo e Alma, da TV Globo. Agora, pouco mais de 30 anos após o crime, o caso ganhou uma série na HBO Max. Logo depois de gravarem a cena em que o casal se separa, Guilherme ficou extremamente chateado e, segundo relatos, chorou muito em seu camarim. O ator acreditava que seu papel estava sendo reduzido na produção e, com a ajuda de Paula, decidiu colocar um fim na filha de Glória. De acordo com a perícia, o pulmão, o coração e o pescoço foram atingidos. No Instagram, admitiu que ainda se sente atormentado pela morte de Daniela. Até hoje, isso me atordoa muito porque fiz o pai dela na ficção duas vezes. No dia do crime, gravamos o dia todo e saímos juntos. Eu, que estava correndo para ir viajar, pedi que a Dani desse autógrafos para as crianças. Se eu pudesse imaginar, eu teria evitado. Escreveu. Paula se escondeu no banco de trás do carro. Enquanto Guilherme deu um soco em Daniela, a garota, já desacordada, foi levada até um terreno baldio na Barra da Tijuca. Lá, o casal apunhalou a artista mais de 18 vezes. Hugo da Silveira, advogado que passou pelo local e estranhou o movimento suspeito, anotou as placas e avisou a polícia de que algo poderia estar acontecendo. Tchau, tchau.